O guitarrista do Queen, Brian May, revelou um arrependimento que tem com o Freddie Mercury. O músico não cuidou muito bem de um presente dado pelo cantor. O membro da banda disse que Freddie Mercury fez uma gravação com todos os solos de guitarra de May. O músico lembra que ficou realmente incrível. Porém, Brian May não consegue mais encontrar essa fita. O guitarrista se arrepende de não ter guardado direito o presente de Freddie. Abre aspas para o May. Um dia, Freddie estava caminhando pelo estúdio sorrindo e colocou uma fita para tocar. Ouça isso, querido, vai te surpreender. E o que ele tinha feito foi passar uma manhã toda juntando todos os solos que tínhamos feito. O guitarrista ainda tem esperança de encontrar o presente. Brian May garante que não joga nada fora. Abre aspas para ele. Eu sou um acumulador, deve estar em algum lugar. Mas Freddie estava orgulhoso daquilo e do nosso trabalho. Brian May também sempre pensa o que teria acontecido com Freddie Mercury se o músico conseguisse sobreviver mais um pouco. Para o guitarrista, o cantor do Queen poderia ter vivido mais com os tratamentos que estavam em testes na época. Abre aspas. Ele perdeu por poucos meses. Se ele tivesse aguentado mais um pouco, ele ainda estaria conosco. Eu tenho certeza. Lamentou o guitarrista ao The Sunday Times. Freddie Mercury passou os dois últimos anos da vida dele em total reclusão. O músico apenas tinha contato com familiares e amigos. A última aparição do ídolo foi em vídeo. Freddie Mercury apareceu no clipe This Is Our Day Days Of Your Lives, do Queen. Nessa ocasião, o famoso preocupou a todos. Freddie Mercury parecia muito fraco e magro. O lançamento do vídeo foi em maio de 1991. Meses depois, em novembro, Freddie Mercury morreu. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. E me seguir também lá no Instagram. Porque se você gosta do que eu faço no YouTube, no Instagram tem conteúdo exclusivo que você vai gostar muito. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau.